para tomar suas posições no Rio de Janeiro. Encontraram grupos de refugiados vindos da direção oposta. O principal ataque alemão através de Arden foi precedido de sete divisões Panzer, que tiveram pouca dificuldade em varrer as pequenas forças aliadas de defesa. Na tarde do dia 12, eles haviam alcançado Rio Meuse e começaram a lutar com as defesas francesas na margem oeste. A CIDADE NO BRASIL Muitos alemães começaram a cruzar em vários pontos, inicialmente usando barcos ampliáveis, para ajudá-los a estabelecer posições na margem oeste. A artilharia francesa foi pesada no início. Não obstante, as equipes de assalto alemães logo estabeleceram cabeças de ponte na margem oeste e começaram a construir pontes para permitir que os blindados passassem. Enquanto isso, a artilharia alemã atingia as defesas francesas. Pelo ar, os estucas faziam ataques repetidos e finalmente os franceses para ofensivos, permitindo que os Panzers avançassem para o oeste. Ataques a erros aliados às pontes falharam. Dos 35 bombardeiros neves, Fire Battle Britânicos foram derrubados em cinco dias. Os franceses tentavam agora usar suas quatro divisões blindadas, uma donas recém-formada e comandada pelo coronel Charles de Gaulle. Eles tentaram atacar o flanco com a presença exposta ao avanço dos Panzers, mas seu sistema de controle e comandos ajeitados, alinhados a um planejamento mal feito, significava que estavam sendo mandados para a batalha, já derrotados. Os alemães tiveram poucos problemas a enfrentá-los, refligindo pesadas baixas. Em 15 de maio, os exércitos aliados do norte suportavam com firmeza a pressão do grupo de von Borg. Mas o general de Mellet estava preocupado com a crescente ameaça dos Panzers e von Hohenstein pelo sul. Ele ordenou que suas forças começassem a se retirar da linha dívida. Esta repentina ordem de retirada foi uma desilusão para os soldados aliados, que achavam estar dando melhor de si. E isso também foi desconcertante para a população local. A crescente onda de refugiados bloqueava as estradas e tornava a retirada muito mais difícil. As divisões Panzer de von Hohenstein continuavam a varrer em direção a oeste, criando mais confusão, quanto mais penetrava. O próprio Gamelin era incapaz de tomar decisões, e a 19 de maio foi substituída por Maxime Weigand. Ao mesmo tempo, o Marechal Nauvin Petain, herói de Verdun, em 1916, foi enviado pelo primeiro-ministro adjunto. Weigand tentou coordenar os ataques dos tanques britânicos e franceses aos flancos do avanço Peser. Apesar de os britânicos terem parado com os tanques alemães temporariamente, seus tanques foram mais uma vez repelidos. O avanço alemão continuou, mas os ataques dos tanques aliados deixaram o alto comando nervoso. Isso aconteceu especialmente porque o corpo principal da infantaria ficava cada vez mais para trás. O cansaço das tripulações dos teques crescia, e uma parada temporária foi ordenada. Mas o general Heinz Guderian, um dos principais arquitetos da Blitzkrieg, estava determinado a não dar descanso aos aliados, e continuou pressionando. Em 20 de maio, seus teques alcançaram a aposta do canal, no estuário do solo. Os exércitos aliados do norte tentando voltar estavam agora isolados. Guderian avançou para o norte e sitiou o porto de Boulogne, antes de partir para atacar Calais. Lá, uma brigada britânica agressivamente organizada havia acabado de chegar da Grã-Bretanha para reforçar os defensores franceses. A guardação reforçada resistiu felizmente e houve uma violenta luta durante dois dias. No fim, o poder superior dos alemães falou mais alto. Os defensores foram forçados a se defender. Isso deixou o laço alemão mais apertado ao torno do pescoço dos exércitos aliados do norte. Eles foram totalmente isolados dos exércitos franceses na linha Magilor e ao sul do rio Son. Os Boulognes, com seu país quase totalmente tomado, pediram o armistício, considerando que qualquer resistência seria inútil. E em 27 de maio, ele se rendeu. O vácuo criado pela rendição forçou os britânicos dos franceses a um perímetro ainda demorado. Enquanto isso, Lord Gord, o comandante britânico, havia decidido que a evacuação de sua força para a Brã-Bretanha era a única opção além da rendição, especialmente quando a pressão alemã se tornou intensa no campo aliado, que era baseado em Dunkerque. A ideia era desembarcar nas praias e resgatar os soldados numa ação que ficou conhecida como o Milagre de Dunkerque. Na Grã-Bretanha, uma grande frota composta de destroyers, balsas que cruzavam o canal e até de barcos e recreio foi rapidamente agrupada. Eles começaram a cruzar o canal com o objetivo de resgatar as tropas nas praias. A evacuação começou em 29 de maio. Uma decisão alemã trouxe um tempo adicional vital para a desocupação. Hegel parou os tantos alemãs porque Hermann Gord o persuadiu a permitir que a Luftwaffe exterminasse as forças aliadas. Vários barcos foram afundados. Mas os caças da RAF baseados no sul da Grã-Bretanha permitiram que a evacuação continuasse. Mas com as praias sob fome de artilharia e cada vez mais navios afundando, a desocupação teve que ser interrompida em 3 de junho. Não menos que 220 mil britânicos e 120 mil franceses e belgas tiveram que ser resgatados para poder lutar no dia seguinte. Mas eles tiveram que deixar todos os seus veículos e armas pesadas para trás, assim como muitos homens que agora encaravam um longo período como prisioneiros de guerra. foi uma derrota devastadora. Mas a batalha da França ainda não havia terminado e ainda havia muito trabalho a ser feito antes que os soldados alemães pudessem saborear os frutos da vitória. em 5 de junho, enquanto o grupo C continuava a reter as defesas da linha Maginor, os alemães atacaram ao sul através dos rios Somme e Eze. Eze.